Rafa 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 Manuele moe de engonga mandala sem Angi beta, angi xipa O que eu sou que não iba a manuele Enga com o sono mamã Ai, 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 mamã Ai, 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 mamã Ai, 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 mamã Ai, ai, ai Ai, 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 mamã Azumbora Oxe Todo risco Pra passar de nechemada Ai, somos nós Somos nós Somos nós Mamã Mamã Manuele moe de enga com o sono mamã Ai, 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 mamã Ai, ai, mamã Ai, 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 ai, mamã Ai, ai, mamã Ai, ai, vai Aí, aí, aí Mama, se può agora Aí, aí, aí Mama, se puede agora Aí, aí, aí Mama putwald Aí, aí, aí A CIDADE NO BRASIL